E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui para vocês. E o dessa semana é temático sobre exames contrastados, que tal aprendermos um pouco mais? Mas calma, antes de começarmos aí as nossas questões, caso você ainda não tenha deixado o like no vídeo, já clica aí no gostei pra poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que temos vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite. E também, já segue a gente também lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJuprof. Pois lá, sempre tem conteúdo no feed, nos stories e lives também, pra vocês poderem mandar as suas perguntas e também tirar as suas dúvidas. Então, corre lá e já segue a gente. Bom, então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, como as questões dessa semana é temática, então a gente vai abordar isso sobre exames contrastados. E eu espero que vocês já possam aprender e anotar todas as dicas, hein? Pra você não perder nenhuma delas. Então, vamos lá pra primeira questão. E ela diz o seguinte. Basicamente, com a não utilização da faixa compressora na orografia escritura minutada, qual o posicionamento adequado para o início do exame? Letra A, decúbito ventral, letra B, faulet, letra C, trendeleberg ou letra D, litotomia. E aí, qual desses posicionamentos aí é o indicado para o início ali da orografia escritura minutada? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta você marcaria aí? Eu vou te dar um tempinho pra você pensar melhor na resposta e me dizer qual é a questão correta. Ora, se você marcou aí nessa primeira questão a letra C, onde tem trendeleberg, bom, a sua resposta está correta. Afinal de contas, a faixa compressora, ela iria aí auxiliar a retenção em relação ao contraste. Sem a faixa compressora, basicamente, a gente precisa aí realizar esse movimento, tá? De trendeleberg, que é quando o paciente fica com a cabeça abaixo em relação ao nível ali em relação aos pés. E aí, com o auxílio e ajuda da gravidade, a gente consegue aí retardar um pouco mais o avanço do contraste em relação a essa estrutura, tá bom? Então, a resposta correta aí dessa primeira questão é a letra C, trendeleberg. E é essa imagem aí desse posicionamento que está aparecendo na sua tela. E aí, tranquilo? Vamos então agora para a próxima questão. Bom, temos aqui agora a segunda questão e ela diz o seguinte. A câmpula de Brody é um instrumento utilizado para qual exame contrastado? Você sabe o que é uma câmpula de Brody? Bom, se você não sabe, está aparecendo aí na sua tela agora a foto deste instrumento, que é utilizada aí para um exame contrastado. Mas que tipo de exame contrastado é esse? Letra A, ischerossalpingografia? Letra B, cavernosografia? Letra C, uretrocistografia? Ou letra D, cistografia? E aí, para qual desses termos contrastados a câmpula de Brody ela é utilizada? Letra A, B, C ou D? Eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Ora, caso você tenha marcado aí basicamente, a letra C, uretrocistografia? A sua resposta está correta. Este instrumento, por sua vez, ele é utilizado para fixar ali em relação à estrutura, para que possa ser passada aí a sonda, bem como também aí todos os outros instrumentos que é utilizado aí em relação a esse tipo de exame contrastado, tá bom? Então, a resposta correta aí dessa segunda questão é a letra C, uretrocistografia. Tranquilo? Vamos então agora para uma próxima questão. Bom, temos aqui agora a questão de número três e ela diz o seguinte, qual a importância da sonda de fôlei no exame de uretrocistografia? Bom, se você também não sabe o que é uma sonda de fôlei, está aparecendo aí na sua tela a imagem aí deste objeto que é utilizado não só ali para exames contrastados, mas também em muitos outros tipos de procedimentos, tá bom? Mas e aí, a sonda de fôlei é basicamente aí utilizada com qual finalidade no exame de uretrocistografia? Vamos lá, letra A, temos aqui, reter o contraste dentro da bexiga, letra B, permitir a aplicação do contraste para dentro da bexiga, letra C, permitir a assepsia para o procedimento ou letra D, impedir o extravasamento do contraste radiológico. E aí, qual é a finalidade aí da sonda de fôlei em relação ao exame de uretrocistografia? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho pra você me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual a questão que você marcou? Letra A, B, C ou D? Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem permitir a aplicação do contraste para dentro da bexiga? A sua resposta está correta. A sonda de fôlei, por sua vez, ele é utilizado ali por diversas finalidades, não só como aplicação do contraste em relação ao auxílio, tá bom? Mas também a remoção, tá certo? A exceção ali total em relação também a quantidade de urina que poderia ter ficado retido ali dentro da bexiga, entre outras funções, tá bom? Mas aqui, nessas alternativas aqui, a sonda de fôlei, ela vai auxiliar, tá certo? A aplicação do contraste para dentro da bexiga. Então, a resposta correta aí dessa terceira questão é a letra B, tá bem? E aí, o que que você achou destas questões temáticas? Vocês querem mais? E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas questões vocês acertaram aí? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? E também, caso vocês queiram aí mais questões comentadas temáticas, deixa aqui também aí a sua opinião, pois ela é muito importante para nós, tá bom? E aí, tranquilo? Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações e, claro, clicar aí no gostei caso vocês tenham gostado das questões e queiram mais, tá bom? Lembrando também de vocês me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no como também no eu te aguardo lá. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!